Mais uma rodada com esse gado aí, mais uma. Todo mundo tem tode! São 13 finalistas, meu DJ! Augusto Cargazeira, vem Cargazeira Paraíba iniciando a rodada! Virou a primeira vez, já passar, tá valendo! É a equipe que nos mandou estrela, Park Show Cargazeira Paraíba, agora valendo o título de campeão e os 50 pontos da etapa. E a vaga no X1 vivo! Augusto Cargazeira, é Paraíba, pra fazer valer! Valeu, bom hein! Batiu na frente o representante de Cargazeiras! Celso, surgiu no chegando, é o campeão nacional, é a Bahia, em Aboa, pela hora de 8! 7.016 Renato, já prepara a questão e sobe, Renato! Renato, já prepara a questão e sobe, Renato! O Flavinho, não escuta aí, Flavinho! Representa aí, Guadu, senhora! Vem o cavalo das cartas, o Pokémon, vem aí, equipe Sonny Nunes, o centro-sul do Ceará está na pista agora! Está tudo pronto agora! Aí vem, esterado pelo Renan! Renan montando o sargento do Bulle! O Ceará vem na pista agora! Passou a falta na Câmara do Boi, Renato! É para a parte, eu falei! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Boi, pode! Aguardar o Renan, que desceu, esterando o Renan, vem agora, puxando o Renan! Em seguida, já prepara, retorna, vem, neguetsu! Aí, Júnior Bergô! Pode falar, cara! Aproveitar o espaço, enquanto o Renan está trocando os animais e retornando, trabalhamos com informações! E, já estamos aqui, com a tabela atualizada, após a classificação, já contabiliza! O Tobias, é o vaqueiro dele, Carvalho Descavara, nasceu aí, no segundo semestre da temporada, 2024! Está tudo pronto agora! O bicampeão brasileiro, o Travista Kenan, vai Kenan, autorizou o Boi, patinho na contramão! Vai Kenan, vai Renato! Autorizou o caderno, teve de lá para cá! E não desce na porta da Câmara do Boi, Dr. Benich, representando a Bahia! Prefeito de João Furão, passou a falta na Câmara do Boi, o Manchão da Bahia, vem aí! Segura! Zero! O Tado vem chegando agora, 135, neguetsu, equipe que nos manda, o Arnirã, Toritama! Em seguida, Edgar Neto, 191, Edgar! Negoetsu, é o paraibano de Catingueira, que nesse momento representa o Pernambuco, é Toritama e a família Betisport, o Arnirã! Negoetsu, montando aí, Armado Fit, ali em M! O V8, montado pelo Camisa 10, da Betisport, está na pista agora! Negoetsu, vem aí, representando, Arnirã, o Pernambuco está na pista agora! Está tudo pronto agora! Estenado pelo Bruno Silva, está tudo certo agora! Autorizou o caderno, Negoetsu, tetracampeão brasileiro, passou a falta na Câmara do Boi, levanta! Vem pra cá, Negoetsu, Armado Fit, segura, Negoetsu! Zero! Põe, Pedro, Ruth, meia-meia, meio milhão foi ofertado com esse cavalo! Autorizou o caderno, é Edgar! Passou a falta na Câmara do Boi, controla! Edgar Neto e Caps, é pra fazer palê! Valeu, Boi! Vai voltar agora, outro representante do Estado da Bahia, vem o Reni Silva chegando! Reni Silva montando, Garanhão, Dom Escobar, Paulo Bruno Silva, seu lado montando a Miss Bing, arranque a MG! Em seguida, já prepara Cássio Rochima, em seguida! Também prepara Vicente Malvino, aqui é Civaltero! Na temporada, pontuando no campeonato! Autorizou o caderno, Negoetsu e o Reni, Negoetsu e o Bruno, ele desce na ponta da Câmara do Boi, passou a volta, vai trabalhando e controla! A Bahia, representando, Conceição do Coitê, é pra fazer palê! Segura, Reni Silva! Tô, tô vendo, chegando agora, Roxinho, a representação de Itapete Ninguém, São Paulo, hora, show! Que boiada bonita, de verdade, vem essa boiada forte, essa boiada, né, Lore? Não é porque eu levei a carreira do Boi, não, mas ela é bonita, de verdade mesmo! Aguardo, diretor de Itapete Ninguém, São Paulo, representação de Tia Zimadenta, autorizou, autorizou a boiada, é uma brau! Passou a falta, né, Caldo do Boi, levanta e controla! Reni Silva, aí vem, aí vem, Roxinho, vem aí! Passou a falta, né, Caldo do Boi, é com você! Segura! Valeu, Boi! Tô, toda vez agora, Vicente Malvino, equipe da Casa, representação do Parque Aras Cartagas, equipe da Casa! A galera da arquibancada agora vai torcer e vibrar, ele representa... Vicente! O Vicente aqui é trapista, agora montando, ele é mal palomino, trapista com o Boi, Vicente! O representante do Parque Genésio de Maraújo, trapista agora! Vambora! Uma vez! Hoje não, a primeira vez, hoje não, a primeira vez! Bora, vambora! Tá tudo certo agora! Autorizou o Vicente, dessa ele vai trabalhando e controla! Na ponta da Caldo do Boi, Vicente! Representando uma casa, é pra fazer palê! Valeu! 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 Zero! Até o momento a competição está empatada, quatro fizeram, quatro perderam, vem Valdécio! Vem o Rio Grande do Norte! E o Tanílio Tobias está por aqui! Vitor Doura em seguida, Kess Netinho também! Valdécio representa a Ceará Menina, o Rio Grande do Norte! Valdécio Afonso da Fonseca, Rio Grande do Norte, Águas Claras, a gente vê aí! A sua falta é caldo do Boi, Derece, a Mebel! É pra fazer palê! Zero! Portanto, a vez agora do Vitor Doura, representando o Aras Cordeira Manaus! Em seguida, o Netinho de Antônio Marcos, que já prepara o Conrado Neto, diretor do BNDES! Apresentando o Pulmão do Mundo, aí foi em Manaus! Autorizou, representando o Grupo Cordeiro, Eiderce, Mister, Diego Fred! Para a sua falta é caldo do Boi, Derece, e o Amazonas está com você! É pra fazer palê! Zero! Chegando agora, o Netinho de Antônio Marcos, é Cagazeira, Família Betvip! Dez se apresentaram, quatro fizeram e seis perderam! Ok, meu cumpadre, Rinosso Borges? Ok! Informou! Gordo Móvel! Cravou agora onze arrobas, eliminou oito quilos! Autorizou, já era guerra! Ele vem, ele desce e vai trabalhando e controla! Na ponta da canta do Bojena! Passou a falta, vem de lá pra cá! Representando a Bahia! Tá na sua mão! É pra fazer palê! Valeu, Boi! Portanto, os cinco estão fazendo o resto do dois! Vem Celso Júnior! Ô, minha sorosada, se for trocar boiada, só resta dois pra acabar a rodada aqui! Duas duplas, ok? Duas! Vai trocar, ok! Duas duplas, finalizando a rodada! Vai trocar a boiada! Celso Júnior montando o garanhão, Dom Diego Fly, representa o Enembupe, a Bahia! Em seguida, Netinho de outro! Dom Diego Fly, representação do João! Arajei, o Enembupe, vem a Bahia na pista agora! Tá tudo pronto agora! Autorizou Juninho, passou a falta da canta do Bojena Fanta! Aí vem o garanhão cor de ouro, segura! Zero! Pô, todo bem agora, Netinho, dentro do Marcos, pra completar a rodada! Cinco fizeram! Vem, Netinho, agora, podendo chegar ao máximo de seis! Se que volta agora, tudo pronto agora, Netinho, dentro do Marcos, fechando a rodada! Cinco fizeram! Restam, Netinho! Autorizou que a Neto não manda bem com ele! Representando, que é a Jazeiras! A capital da mulher bonita do estado da Paraíba! Passou a falta da canta do Manetinho! Tá com você! É pra fazer balança segura! Zero! Com esse resultado, cinco fizeram na rodada e oito perderam, ok, Gens? Ok! Algum bom em recurso à TV? Não! A efeito de pontuação do campeonato, Bet e Vip, ficaram empatados aí na sexta colocação! Cinco, nove! Celso Júnior e Celso Vitório, Donde Go Fly, Ara Geu! Partiu-te agora! Tá tudo pronto agora! Autorizou! Autorizou! Bem, partiu! Vai com ele! Trancou de boiada! Outra boiada! Isso! Isso! Aí vem! Augusto! Aí vem! Aí vem! Augusto, vem aí! A sua falta, cabra do Manetinho! Segura! Zero! A vez agora do Renato de Tito e Checa no Renador! Renato é que vem chegando, equipe do Grupo Corban e Iguatú, Ceará! Tudo pronto agora! Agora! Autorizou! Montando! O Pokémon! O Centro do Sul do Ceará! Tá na pista agora! Cidade do Iguatú! Passou a volta na ponta do protetor de assim contra ela! Tá na sua mão! É pra fazer palê! Zero! Portanto, a vez agora do Edganeta e a família Bet e Sport, o Hora de Neto e o Itama! Em seguida, Rochim prepara, gera, completando a rodada! Esse maquino foi campeão brasileiro! Subiu de nível hoje! E se destaca na categoria profissional! Tá tudo pronto agora! Edganeto, vem aí! A sua falta, cabra do Bojadesto e vai trabalhando em controla! Representando a Best Sport, Edgan! Segura! Zero! Três se apresentaram! Nenhum dos três fizeram valer! Vem agora Rochim representando o São Paulo! Em seguida, o líder gera a guerra! Pronto agora! Autorizou o Caderneta e vai trabalhando o Rochim! Vem de lá pra cá! Uma vez! Ai! 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 Vem agora! Vem de lá pra cá! Rochim vai trabalhando em controla! Rodada que vai decidir o grande campeão! Passou a falta, cabra do Bojadesto e a Calminete! Alô, Babá! Te segura! Valeu, boi! Ele botou, amansou, arrubiou e levantou! Tá vendo aí, padre? Que paga é arrubar banho e não precisa tomar banho! Ai, Rochim! Exemplo vivo! Agora que ele não vai mais no banheiro mesmo! Gera a guerra! Vem agora pra cá! Até agora! A produção do cara é um tanto ao chão! É mãe Apolo! A gente já desce no Gera a guerra! Passou a falta na cama do Banho Controla! Alô, Carlinhos! Gera! É pra fazer! Valeu! Valeu, boi! Valeu, pai! Com esse resultado aí, pai, velho! Dois fizeram e três perderam, ok, Nico? Ok! Dos que perderam, ficaram empatados na terceira colocação! São eles! 54! Augusto! Repressa! Do jeito! Ali tem o cheque de Neto! Tá tudo pronto agora! São Paulo! Quem vem? Pra iniciar a rodada! Aí vem! Aí vem! Roxinho, calma e desce, vem aí! Tá na sua mão, tá na canta do boi! Tá na sua mão! É pra fazer! Reparei! Zero! Apareceu o Jiraya, segura a roxinha, vem Gera! Pista ocupada! Gera, a guerra vem agora com a grande oportunidade! Ele já tá na liderança, melhor vaqueiro, a égua dele tá na liderança, melhor animal! Representando a Bahia! Aí vem! Gera, a guerra! Vem pra ser o grande campeão! Autorizou o caderno, ele vai trabalhando e controla! Ele desce na ponta, na calda do boi, gera! Passou a volta! É pra fazer, falei, segura! Valeu, boi! Valeu, boi, Pátio! Bom, esse resultado dos dois que estavam na rodada, um fez valer, um perdeu, fica na segunda colocação! Vixe! A rajada do Parque Genésio Araújo, Souza, Estado da Paraíba, Campeonato Betvip Portal! A Bahia é campeão no Estado da Paraíba, gera a guerra, dinastia, palo roxo! Vem pra cá! Rapaz, esse momento é emocionante demais porque nós que temos a satisfação de ter grandes amigos, de ter a cada final de semana, a oportunidade de narrar grandes disputas, gera, primeiro que eu passe aqui o microfone, eu quero dizer uma coisa, o X1 que você teve com o Tiago na quinta-feira, que o Tiago ganhou de você, sabe pra que ele serviu? Só pra esquentar um negócio, pra deixar pegando fogo, foi 150, agora tenho certeza que vai ser 300 lá, viu? Tenho certeza que vai ser 300 mil pra frente! Primeiro, Marcelo, amuleto da sorte dos grandes vaqueiros da Amazônia do Brasil, mais uma final, mais uma oportunidade de pegar um microfone pra falar sobre o momento, e mais uma vez, cara, parabéns! Que Deus te abençoe, que receba aqui das mãos do Tiago junto ao Fábio, o troféu, título de campeão e a tocha olímpica, e como é bater esteira pro Gera, substituir um grande vaqueiro que não esteve aqui também, chamado Verdinho, montar nessas máquinas e disputar com grandes vaqueiros nessa grande final. Obrigado, Júnior, pela palavra, boa noite a todos. A palavra é gratidão a Deus por tudo, Júnior, agradecer a Deus porque Ele vem fazendo na minha vida, obrigado, meu Deus. Obrigado, Júnior, por confiar, obrigado, meu irmão, por tudo, tamo junto. Agradecer a minha família que fica em casa torcendo, minha esposa, minha filha, a todos. Parabéns a Tiago, Tiago, parabéns, sua raquejada, parabéns, horário nobre, toda hora você é nos caminhões aí, amigo da gente, lá perguntando o que é que tá faltando, pega a gente, leva pra sua casa. aqui, a gente se sente em casa fora de casa, parabéns, Tiago, parabéns a todos, da equipe, papel, a todo mundo. Tiago, fiquei entalado, viu, Tiago? Mas quinta-feira nós vamos desentalar, eu disse a você. E aí, Júnior, a palavra é gratidão. Eu fico emocionado, Júnior, porque comecei na raquejada, bem dizer, dia desse. Acho que tá com oito anos que eu tô na raquejada. E eu era fã desses caba, era ou não sou. Desses caba que eu ficava em casa assistindo, gera, desde aí o Júnior, Nego Edson, Bruno Silva, esses top 10, né, que a negara chama. E ainda essa semana eu tava falando com um cunhado meu e falando pra ele, rapaz, Deus é muito bom. Deus faz coisa na vida da gente que a gente não espera. e só confiar nele e deixar acontecer. Começando mais a de garra. E... Um dia desse eu assisti nesses homens e hoje eu tô aqui no meio deles, com amigo deles, posso dizer que é amigo. Bater a estira pra gera, graças a Deus, toda vida que a gente corre, vem dando certo, vem resultado. É muito gratificante. Gratificante mesmo. A palavra é gratidão a Deus, obrigado, meu Deus, por tudo. Parabenizar também o Arasca Fula, por esses animais. E... Parabenizar o gerente lá, do Gera, cara que eu não conheço, mas... Só o Binha nós conhece, ele disse... Pedindo o rinho, ele disse... Marcelo, vai! Olha se Marcelo vai! É Ariel, obrigado, Ariel, pela confiança. Isso é... É gratificante, que é sinal que ele confia no meu trabalho. E eu tô aqui pra dar o meu melhor. Obrigado a todos. Obrigado de coração a todos. Valeu, Marcelão, valeu. Agora eu vou passar aqui pra Gera, Tiago, você vai encerrar aqui, viu? Gera! Mais um primeiro lugar que eu tô te entregando. O Marcelão é tricampeão, esteirando aqui. Esteirou no DEP, foi campeão, esteirando. Esteirou pra Daiane e agora esteirou pra você, Gera, e campeão. Gera, o campeão não é feito só na pista, não. Não adianta, não tem como, a gente não consegue... Como é que se diz? Como é que eu posso falar? É... Prosseguir, se a gente não tiver de bem com a família em casa. Se a gente não tiver bem. E você é um cara muito de família. A sua família, ele apoia em todos os seus projetos. E tudo que você faz, você coloca primeiro Deus na frente, coloca o seu coração. E você é um cara assim, que isso eu posso dizer que eu tenho amizade com você. Você não torce pra ninguém ganhar, pra ninguém perder. Você torce pra você ganhar. Então, o espírito desportivo do ser humano, o coração é assim. A gente tem que dizer pra gente ganhar, não pra ninguém perder. Cada um faz sua parte. Agora, vou passar o microfone pra você mais uma vez. Estou ansioso pra chegar quinta-feira e narrar o X1 de vocês, porque o bicho vai pegar. E agora o Brasil, o mundo inteiro, quer escutar o que você tem a falar. Porque quem manda na balada hoje aqui do Parque Genésio Araújo, o campeão profissional, é você e a dinastia Paulo Rocha. Senhor Júnior, obrigado pelas palavras. Obrigado a todos. Queria agradecer a cidade de Sousa aí, que há 15 dias atrás a gente estava aqui. E eu conheci muita gente daqui. E falei que um 15 dias depois ia ter a vaquejada aqui e ia voltar. E realmente, muita gente que disse que ia me visitar de novo veio, trouxe algumas coisas. E o carinho foi imenso e eu me sinto exojeado por isso. Valeu, Tiago. Parabéns pela vaquejada. E Tiago do Japinho, mais uma vez, é o nós de novo. Vamos nos encontrar de novo, seja o que Deus quiser. Vamos dar nosso melhor. E que leve a parada do X1 na semana que vem. Quem estiver merecendo. Se for eu ou você, por mim, está de bom tamanho. Somos amigos demais. Como a disputa de hoje aqui também ficou eu e o Rochinho. É bom disputar com amigos, sem rincha, sem nada. Vaquejada aí, sem amizade, é família, é tudo. Queria agradecer a seu Carlinho e a Helda. A Helda Eduarda Marianeta e seu Carlinho do Cafulogro Pecuária, que são os proprietários dessa fenômena aqui, da nossa broncona, como eu costumo chamar. Obrigado, Paula, pelo cuidado nela. Não só nela, em Xogun, em Etna também. Obrigado, Lalinha, também, que deu uma força a gente. Foi os veterinários que vêm acompanhando os atletas da gente. Binho, Bode. Bode voltou, o time chegou com o pé quente de novo. Pelé voltou, né, Bode? Para Bode não voltar. Valeu a todos aí que vieram e que acompanharam, que estavam na torcida. E eu quero dedicar essa vitória à minha família que está em casa. Que ficaram em casa torcendo no X1. Minha mãe, minha irmã e minhas galeguinhas. E não deu certo, mas pronto, agora uma vitória para vocês. Estou levando mais uma tocha do Betvip Portal para casa. Então é isso aí. Para a semana tem X1. Quem sabe eu não levo o cinturão também para casa mais uma semana. Então é isso aí. Eu quero dedicar esse título à Vanessa, Luciana, minha mãe, Laís, minha irmã e minhas três galeguinhas. A torcida de todos aí que estavam vibrando aí por mim. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos aqui. Uma cara estava linda aí. Já foi embora muita gente. Mas valeu mesmo, galera, valeu. Isso é gratificante e dá força a gente mesmo. Vocês nem imaginam o quanto. Então é isso, meu velho. Eu queria agradecer também ao Wilson Coutinho por disponibilizar essa fera aqui também. Etna que assistiu. Que é um animal, posso dizer, que é nascido lá em casa. Domado e preparado por Ariel. Que Marcelo acabou de agradecer. Então é isso aí. Eu quero agradecer a todos que estão junto nessa campanha. Graças a Deus agora assumimos a liderança. A Ego já estava na liderança, agora eu assumi também. Etna também já estava. E a gente estica um pouquinho aí. Mas como eu costumo dizer, vamos para frente. Tem muita água para passar debaixo da ponte. E nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos em pé, nós estamos atirando. Tamo junto. Tchau.